Boa noite! Boa noite, boa noite. Você cortou minha cabeça o negócio aqui. Você viu que aqui o Claudio já meteu uma produção, uma luz colorida atrás. Assim que é bom, né? É, eu tô na Ponto Aure. Hoje eu não tô fazendo na escola, porque a Ponto Aure tá fazendo dois eventos. Então eu vim aqui pra diminuir o corre do Fabrício. Eu tô aqui, tem um monte de lente. Exatamente, mudou o visual aí, né? Tem um monte de lente atrás de você, não é mais as guitarras. Hoje vamos sem guitarra mesmo. É só um bate-papo muito importante e vamos nessa. É isso aí. Tudo bem aí? Tudo certo. Feriadão de descanso aqui. Eu vou fazer live, inclusive, tomando um vinho. Se você me permite. Eu gravei a tarde inteira. Foi muito bom, bem proveitoso. Mas não foi descanso, não. É, tá tudo certo. Dias que não podem, dias que não podem. Vou dar um start aqui, tá? Por favor. A galera vai entrando. Vai ficar gravado, né? Todas as lives estão ficando gravadas, galera. Então vocês vão poder conferir depois. E é uma honra. Pô, tô tendo várias honras, né? É só mexendo com gente grande aqui, né? O Diego Barosa e tal. Semana passada tava o Marcelo Modesto. Essa semana a Pamela Herrera, da P63. A menina de sucesso do nosso estado, do Mato Grosso do Sul. Eu sempre tenho bastante orgulho quando eu falo de alguém daqui. Dá um orgulho danado, porque... É legal, né? No meio de tanta fazenda, exportando tanto talento, assim. A gente se conhece há pouco tempo, mas... Viemos já fazendo várias coisas juntos, né? Eu me identifico bastante com você. Porque eu comecei na noite tocando. Eu fui buscar... Fui estudar. E continuei tocando. Comecei a gravar. E daí, depois que eu fui dar aula... Quando eu cheguei pra dar aula, eu tive que entender que o mecanismo era diferente. Eu já sabia o que eu queria passar. Eu queria passar o que eu já tinha vivido, o que eu tinha passado. O que era importante ter pra um aluno ir pro palco, pro aluno entrar no estúdio. Isso eu já sabia o que eu queria passar. Só que quando eu fui dar aula, eu descobri que eu também tinha que me preparar pra uma outra coisa. Pro dar aula. Então, a gente pega o início, a gente sabe que a gente quer passar, mas dar aula é diferente. Já queria puxar esse gancho já, porque eu vejo que você também estudou. A gente já conversou sobre isso. Você foi pra estrada, foi, pegou um monte de trabalho grande, aprendeu muita coisa fazendo, que não tem jeito. Acho que toda profissão é assim, a gente aprende fazendo. E, de repente, você começou a dar aula também. Como é que foi essa conversão já? Vamos falar disso aí, que eu queria saber. Primeiro que eu acho... Pra mim, hoje em dia, Simão, eu não consigo enxergar como é que alguém estuda, faz aula com alguém que não viveu a realidade do que está ensinando, sabe? Eu não pensava nisso antes, eu não avaliava isso. Isso não era uma coisa assim, ah, meu professor já fez algo. Simplesmente entrava, sei lá, no curso, nas faculdades da vida e vivia, fazia. Não passava na minha cabeça como é que alguém... Porque são duas vidas completamente diferentes, né, Simão? São duas... É você aprender só a teoria, não ir pra prática. E ensinar a teoria é uma coisa completamente diferente da vida real. Então, hoje em dia, eu acho que o meu maior prazer, eu não estudaria mais se não fosse com pessoas que já fizeram algo, que tem resultados, que eu busco. E foi pra mim, assim, um novo aprendizado mesmo. Porque fazer... Eu tinha um bloqueio muito grande, que era, na verdade, na minha cabeça, conseguir administrar o tipo, eu não sei ensinar, eu não vou saber falar o que eu quero, porque eu simplesmente fiz. Eu nunca tinha colocado em ordem, na minha cabeça, aquela coisa do tipo, ah, isso é feito por causa daquilo, sabe? Eu simplesmente fazia. Era uma ação meio sem pensar na ordem cronológica, na ordem organizacional mesmo da coisa. E aí, quando eu fui dar aula, eu parei pra pensar e eu percebi que sim existia uma lógica no que eu fazia, que eu não enxergava, mas que existia. E aí, eu aprendi muito quando eu fui dar aula. E outra, você aprende muito com pessoas, né, Simão? Eu sou apaixonada por pessoas, né? Assim, tudo que envolve mudança de vida, mudança de paradigma, pessoas mesmo, envolve emoções, porque pessoas são complexas, né? As pessoas têm uma tendência a dizer que, ah, eu... Quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro, eu não. Eu sou das pessoas, mas eu gosto de gente. Então, ensinar me trouxe essa grandiosidade, assim, que é lidar com pessoas diferentes, em formas diferentes. Foi bem legal. Eu sou muito feliz dando aula. É, então, esse lance, eu dou aula. Existem alguns alunos que trabalham profissionalmente, que dão aula também, mas a maior parte dos meus alunos, eles são robistas, são amadores, né? Eles trabalham com outras profissões. Tem muita gente da área jurídica, né? Tem muito concursado, né? Esse tipo de pessoa trabalha muito no trabalho tenso, ele quer chegar em casa relaxado, ele quer aprender um instrumento e tal. Mas eles querem entender também como que aquilo funciona, na real. Eles querem que você... Ah, não, vou passar uma aulinha de quarto. Não, ele quer um toque. Pô, como é que o cara faz aquilo? Como é que resolve aquele jeito lá? Então, isso é muito importante, pra mim, conhecer isso. Uma vez, um amigo perguntou, dá aula, te ajuda no palco? Eu falei, tanto quanto o palco me ajuda a dar aula. Tem alunos meus aí, tem o Giovanni Scopel aí, que é médico, tem o Felipe, que ele é concursado, tava aqui em cima agora. Então, assim, eu sempre tô pegando no pé deles, assim, pô, bicho, você tem que colocar isso em prática, eu não tô te ensinando pra você deixar guardado. Então, a gente tem que ensinar uma maneira de raciocinar em cima, né? Não é ensinar o conteúdo, é ensinar uma forma de raciocinar esse conteúdo. Porque quando o meu aluno cai numa situação, a situação vai ser diferente. Se ele for tocar com os amigos dele, se ele for gravar um CD próprio, porque é normal hoje em dia um amador ter um CD dele, tocar em algum lugar, né? Ele tem que aprender a raciocinar naquela situação. E o seu caso é o mesmo, né? Eu sei que você trabalha mais com o pessoal profissional, o curso é mais para as pessoas que estão trabalhando com isso, mas o mais importante é você conseguir passar o raciocínio lógico, porque o cara caiu lá no lugar. Eu lembro que tem um vídeo seu, você tá lá que deu um temporal, lá no churrasco do Teló, acho que é. Vocês acordam de madrugada, três horas da manhã, vai todo mundo pra lá, daí você acaba lá, você fala, ó, todo mundo vai tomar um rote gripal, não quero ninguém doente amanhã e tal. Então, você tem que, não é só seguir um roteiro, né? Você tem que ter um raciocínio lógico, né? Eu acho que essa, Simão, é a grande sacada da forma com que eu ensino e da forma com que eu gosto de aprender. Porque se eu te passar uma fórmula, se eu chegar para os meus alunos, hoje eu dei uma aula sobre cronograma, hoje de manhã. Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, eu tenho uma aula no YouTube. E aí, a minha conversa com os meus alunos foi exatamente essa, com quem tava lá. É que, assim, não adianta eu... Se você é um produtor, no caso, por exemplo, você já viajou com banda. Se você é um produtor de uma banda que tá sempre com a mesma banda e vai passar, você vai ter lá a turnê de um cenário que vai sempre acontecer daquela forma, você tem uma fórmula pra criar aquele cronograma. Porque são sempre os mesmos músicos, são sempre o mesmo equipamento, mesma montagem, mesmo tudo. Claro que tem possibilidade de mudança, sim. Mas, no meu caso, que trabalho com projetos que são... Que a gente chama de projetos especiais, que são projetos que vão ser feitos uma vez e depois não vão ser replicados, não tem como eu ensinar uma fórmula de uma montagem. Eu sentei hoje e a conversa... E é engraçado como você percebe uma coisa. Gosta desse tipo de aula, quem quer realmente aprender, porque não é hack, né? Não é aquela coisinha do tipo, olha, toma essa formulinha aqui, replica ela e vai lá e faz. Não é. É do tipo, eu preciso que você pense. Eu preciso que você entenda o que eu tô fazendo, porque depois, se você entender a forma com que eu falei, você não depende mais de mim. Você tá livre pra viver, porque os problemas vão ser diferentes. As situações vão ser diferentes, os projetos vão ser diferentes. Então, você traz essa... Fazer a pessoa pensar, fazer ela entender o porquê eu criei daquela forma, porquê eu faço aquilo, pra mim é primordial. Porque senão, ela vai sempre depender de mim, da minha fórmula e a... Putz, agora eu não consigo encaixar o meu problema dentro dessa fórmula. O que eu faço? Ela fica travada. Então, não. Eu quero liberdade. Eu quero que as pessoas andem sozinhas por conta. Eu falo isso, eu falo bastante quando eu chego o pessoal pra ter aula, assim. Primeiro, cara, a primeira pergunta que a pessoa faz é o seguinte. Em quanto tempo eu vou estar tocando bem? Não sei. Eu não sei o que você faz quando você chega em casa. Não sei se você vai estudar. Eu vou estar estudando todo dia. Se você vai estudar, eu não sei. E o segundo passo que eu falo é sempre o seguinte. Cara, eu vou te ensinar a pensar, porque conhecimento é libertador. Ele não vai te aprisionar. Então, a partir do momento que você pensar, raciocinar, eu vou te ajudar até um ponto. Até o ponto que eu puder te ajudar. E depois você vai começar a caminhar com as suas pernas. Eu posso continuar sendo aqui um cara que você volta pra pegar uma dúvida. Porque eu também estou evoluindo em paralelo. Eu também não paro. Estou te ensinando aqui e agora eu não vou aprender mais nada na minha vida. O que eu mais gosto, assim como eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender. Mas eu sempre falo isso aí. Cara, conhecimento é libertador. Eu vou te ensinar, eu vou te dar as ferramentas. Você vai aprender a música. Você entender isso aqui, você vai aprender a música. Você não precisa vir aqui. Ô, Simão, me ensina aquela música. Você agiliza, né? A gente compacta uma coisa. Eu, quando vou ensinar, eu compacto 10 anos de quebração de cabeça, né? De que fui lá e quebrei cabeça e tal. Eu compactei esses 10 anos. Não significa que eu vou... Que os 10 anos que eu passei vão ser os anos que você vai passar. Não significa isso. Os problemas que eu tive são os meus problemas. As dificuldades, as vitórias, são as minhas vitórias. Você precisa construir as suas. Que seja ela para um trabalho, que seja ela para um hobby. Porque não tem, né? As histórias... E eu digo uma coisa também que é muito importante para mim, que eu percebi quando eu comecei a dar aula. Eu percebi que eu estou produtora. Eu amo produção, mas eu estou produtora. Porque não quer dizer eu tenho muito mais do que só produção para passar. Para os profissionais, para as pessoas, eu tenho muito mais do que só produção. Então, quando eu ensino, eu não estou ensinando só produção. Eu estou ensinando uma pessoa a evoluir emocionalmente, psicologicamente. Porque tem muito... Essa parada é quando você vai... Quando você ensina e você está falando que os seus alunos são quase... Em grande maioria, arrobistas e tal. Então, eles chegam lá querendo desanudiar. E aí, a gente imagina que a pessoa quer descansar, ela não quer fazer nada. O quanto a nossa cabeça, a gente usa tão pouco do nosso cérebro, que você percebe que quando você está ensinar guitarra é a sua maneira de ensinar algo, mas você não está ensinando só guitarra. Eu tenho certeza disso. Quando você ensina uma pessoa a ser consistente, quando você ensina ela a pegar o momento do dia dela e treinar, ensaiar e fazer o que você ensinou ela a fazer na aula, ela não está aprendendo só guitarra. Ela está aprendendo muito mais. É isso que eu foco muito nos meus estudos. Eu sei que eu não estou ensinando só produção. Eu estou ensinando pessoas a serem melhores, a serem profissionais melhores, a evoluírem, a aprenderem com a produção algo, mas que se elas quiserem sair da produção, elas vão aprender com outras coisas, vão saber fazer, utilizar esses ensinamentos em outras coisas. Isso para mim é muito importante. O mecanismo de lógica. O mecanismo de lógica, tecnicamente, a engrenagem é a mesma para várias coisas. Tanto que, quando eu comecei a dar aula, eu falei, poxa, eu sei fazer, mas dar aula é diferente. Eu fui atrás de assistir aulas de coisas que eu não sabia para eu ver como é que esses professores iriam me ensinar algo que eu não sei. porque é fácil ouvir um cara de aula de guitarra. Eu já sei, eu entendo, é isso. Eu fui atrás de professores de assuntos aleatórios, né? E também tentar entender esse lance do... Como é que o autodidata faz e como é que o cara que aprendeu na escola faz? O que eu posso retirar do autodidata e passar para o cara que faz na escola? Como é que eu posso ensinar o cara que chegou aqui sendo autodidata? Então, eu dei uma ralada nisso aí. Até peguei um exemplo que eu uso bastante ultimamente e falo assim, cara, você pode nem gostar de matemática, mas você faz conta de matemática quando você vai atravessar a rua. Isso é autodidatismo. Você faz conta de matemática sem saber que aquilo é matemática. Você calcula a distância de um lado para o outro lado da rua, você calcula a velocidade do carro que está vindo e você deduz se dá, se dá para ir andando, se você corre ou se você espera. Isso é uma conta matemática de autodidata. Ele não sabe os ângulos e tal. Então, às vezes, a escola precisaria fazer, ensinar talvez um pouquinho dessa forma. Cara, sem dúvida nenhuma. Eu acho que vai ser muito mais interessante porque eu era muito ruim em matemática na escola porque eu falava assim, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? A minha frase é para que eu vou usar isso? Daí, de repente, eu fui fazer direito e desistir primeiro semestre, sorte, eu já entendi que não era aquilo. Daí, fui estudar música. Quando eu caí na música, eu falei, matemática pura. Depois, eu fui fazer um curso de áudio, você tem que calcular a distância do reflexo da voz do cara, calculadora científica. Só que daí, eu tinha um porém. O cara falava, é um porém. você conseguir utilizar aquilo de imediato. Se você aprender essa conta, você vai ter o resultado que vai solucionar esse problema seu e você vai conseguir ter um resultado maior se você calcular do que você só ficar tentando e errando. Então, esse tipo de aprendizado me ajudou muito e, por tabela, ajudou meus alunos porque eu consegui ensinar algumas coisas de coletividade. A aplicação. Sem dúvida que se a escola ensinasse para a gente a aplicação real das coisas, a vida seria outra. Seria outra, sem dúvida nenhuma. Porque você... Sabe que eu tenho dois cursos, né? Acho que você sabe, né? Simão. Eu tenho o Produza e eu tenho o Método. O Método da PP foi um método que a gente criou agora na quarentena. Na verdade, todos os cursos que a gente fez já eram nos momentos. A gente lançou eles em momentos de quarentena. Mas o Método foi algo que foi criado exatamente com essa visão da produtividade que é o que a gente quer falar aqui. Porque, naturalmente, caiu a produtividade de muita gente nesse momento justamente porque as pessoas... Você trabalha por um porquê. Você trabalha por um resultado. E aí, na quarentena, as pessoas ficavam meio sem ver. Tipo, para que eu vou fazer isso agora se eu não terei resultado? Para que eu vou fazer isso agora se eu não vou ver o porquê disso tão logo. Porque a gente também tem uma tendência a não pensar. A gente pensa a muito curto prazo. A gente não consegue enxergar tão longe. Nós temos uma tendência a isso. E aí, no Método, tinha essa questão que é aplicação. eu falo pras pessoas a gente tem que... Tudo que você imputa na sua cabeça, que é um looping... A gente chama de looping do bem. Para você não ter obesidade mental. Quando você imputa alguma informação na sua cabeça, para que ela vire realmente uma informação e você consiga... Para que ela vire um conhecimento, você precisa processar ela na sua cabeça e externar ela, utilizar ela. Somente dessa forma aquilo guarda. A escola não nos ensina isso. A escola nos faz nos obrigar a decorar o que você tem que fazer por aquele momento para que você vaze de lá. Esse é o foco. Esse é o foco. Olha, é que bem são pessoas que aprenderam e decoraram coisas e guardaram coisas da escola. Mas se a escola tivesse essa visão de aplicação real, a vida ia ser outra. A produtividade, a sua produtividade aumenta muito quando você enxerga o porquê de você estar fazendo aquilo. isso é muito legal. Para mim, é o grande boom da mente e é quando você percebe a aplicação daquilo. Dá para otimizar tudo. O tempo funciona. Eu lembro quando eu comecei a estudar guitarra, o negócio é o seguinte. Ah, meu, se você não estudar oito horas por dia, dez horas por dia, você não vai fazer nada. Eu comecei a me matar, tive problemas físicos. Eu fico hoje o dia inteiro com a guitarra porque eu trabalho dando aula o dia inteiro gravando e tal. Mas assim, eu sei usar essa hora. Mas eu comecei a prestar atenção assim, por exemplo, pô cara, você pega um cara que nem a banda Queen, Brian May, o cara é um dos maiores guitarristas do mundo. O cara é astrofísico. tem títulos assim de outra área. Mas será que esse cara fica dez horas ali? Não, ele entendeu o raciocínio. Quando ele entende o raciocínio, ele consegue ser guitarrista, ele consegue ser astrofísico, ele consegue entender de uma centena de coisas porque ele entende como é que a engrenagem funciona. Eu aprendo muito, eu sempre cito meus amigos que são, meus alunos que são médicos, eles me ensinam muito porque a engrenagem é a mesma. Então eu pergunto assim, tal coisa, tal. Até o Giovanni estava aí, o Giovanni me falou uma vez que o irmão dele é neurologista, neurocirurgião. E o irmão dele meio que obriga, obriga não, no início ele forçou a barra para o pai deles, que tem acho que 72 anos, se o Giovanni estiver aí, ele me corri, se eu falei errado, para o pai deles tocar violão, fazer aula de violão. Por quê? Porque ajuda, é o melhor remédio contra o Alzheimer. Você ficar traçando coisas, falou assim, tinha duas soluções que não são químicas, para você não ter esse problema. Música, porque você está trabalhando a parte mecânica, de raciocínio lógico, ou matemática aplicada. Como ninguém que já está aposentado quer ficar estudando matemática aplicada, o irmão dele falou que o pai dele tinha que tocar o instrumento, daí entrou o pai e o irmão a tocar violão, ele começou a tocar guitarra comigo lá e tal. Então assim, eu estou sempre aprendendo, daí quando eu falo para alguém que isso funciona, cara, pô, sério? Não, vamos ver aí. O exemplo que eu tenho é o Herbert Schick-Anne, meu, o cara caiu do monomotor, ele não ia, ele ia viver, ele viveu, ele não ia falar, falou, fala, faz tudo, então assim, porque as conexões nervosas, elas aprenderam a ramificar para o outro lugar. Quando a gente aprende só de um jeito, só de um jeito, bicho, está sempre no mesmo sentido a parada, né? Então você tem que aprender a aprender, aprender a aprender. Nossa, aprender a aprender é talvez uma das grandes coisas que a gente faz depois de adulto, porque você, quando criança, você não aprende a aprender, você aprende a decorar, você aprende a guardar aquilo por um determinado tempo, utilizar na prova, no momento que você precisa e abandonar, é isso que a gente aprende. Então aprender a aprender é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente é adulto. E tem uma coisa, uma grande coisa da produtividade, Simão, que é, que tem uma outra, uma outra virada de chave assim para mim, que é, produtividade não significa você fazer o muito tempo a mesma coisa, ficar ali em cima daquilo, em cima daquilo, não. Produtividade significa você fazer o seu melhor no menor tempo, né? Então você não precisa desse negócio de, ah, eu vou, eu preciso ficar aqui oito horas. Claro, cada um tem o seu, o seu objetivo, né? Se você quer fazer, aprender muito em menos tempo, óbvio que você vai mergulhar. Mas para uma realidade, é importante que você tenha momentos de imersão e momentos de relaxamento, porque a gente tem uma tendência, nós somos um conglomerado de coisas, né, Simão? Nós somos profissionais, esposas, maridos, uma pessoa, pessoa só, indivíduo, somos filhos, somos, às vezes, pais, somos, enfim, amigos, a gente é um monte de coisa. Então, quando você enxerga isso, você enxerga que a vida, não estou dizendo que é fácil de fazer também, mas você enxerga que a vida não é só uma coisa. Então, não é só trabalho, não é só divertimento, não é, é uma mistura. E se você aprende com a produtividade a fazer melhor em menos tempo, você ganha espaço para você poder fazer outras coisas. E tem uma coisa aqui, que talvez seja uma das grandes sacadas no Método OPP, a gente tem uma aula sobre isso também, que é sobre o modo arqueiro de produtividade, que é um momento em que você se aprofunda ao máximo no seu assunto e depois um momento em que você tem total relaxamento. E relaxamento não significa você simplesmente deitar no sofá e não fazer nada. Um relaxamento pode ser um relaxamento ativo, né? Pode ser algo que você tira da sua mente. E eu falo muito sobre criatividade também. Então, quando você está ali, eu estou trabalhando num problema, seja no meu trabalho, digamos que eu fosse médica, eu estou lá trabalhando e meu dia é pesado, né? Tem um monte de coisa para resolver e tal. Quando eu tiro e vou viver esse meu momento de relaxamento com uma outra coisa que me traz algo, que me traz um crescimento também, que não é só um deitar no sofá e que me traz um crescimento que seja, no seu caso, como você tem muito o robista tocando, aprendendo a tocar guitarra. Você resolve, quando você sai do problema, você consegue resolver, você acha situações que você nem esperava. Isso é criatividade. Então, o modo arqueiro de produtividade, opa! Eu bati. O modo arqueiro de produtividade, ele fala exatamente disso. Porque o arqueiro tem aquele momento de total tensão, né? Do seu instrumento, do seu arco, e depois, total relaxamento. Ele solta e a flecha faz o seu trabalho. Então, isso é muito legal, é muito importante a gente entender o quanto é importante você saber relaxar, o quanto é importante você ter os seus momentos de total profundidade, mas ter momentos em que você sai daquilo, porque esse sair, esse hobby, ele te traz soluções para os problemas que você está vivendo. Sim, porque assim, tudo, as grandes descobertas da humanidade se deram em momentos de relaxamento, né? Você pega a Arquimédia, o Eureka lá, ele estava relaxando na banheira, Einstein estava relaxando quando descobriu a teoria da relatividade. O que acontece? A gente tem um momento de se aprofundar, de concentração, que você absorve aquilo, aí você tem um momento de relaxamento que vai fazer aquilo trabalhar para você. A sacada é essa. Então, você pega assim, por exemplo, quantidade. A gente tem que ter quantidade também, mas eu falo assim, hoje em dia, todo mundo fala assim, ah, eu ouço música o dia inteiro, eu amo música, eu ouço música o dia inteiro. Eu falo, ah, canta um pedaço de uma música. Ah, não sei. Eu ouço pouca música, mas quando eu paro para ouvir música, eu mergulho na música. Eu estou dentro da banda dos caras tocando. E daí, depois que eu desligo que eu vou fazer outra coisa, a música está em mim, ela está rodando na minha cabeça, é diferente de eu ouvir 500 discos em um dia, que o pessoal nunca repete. Hoje em dia, você tem isso, você nunca repetiu um álbum, você fez um álbum para ouvir a vida inteira. Mas acaba não entendendo aquilo. Se eu botar a música de novo, você acha que eu nunca ouviu ela, você ouviu. Então, eu falo, cara, quando eu estou fazendo uma coisa, eu me concentro naquilo e depois eu vou dar uma parada, vou relaxar e vou deixar isso acontecer. Acho que todo o conhecimento também precisa disso, porque acho que a musculatura e a circulação já falta oxigenação no cérebro e você não consegue botar para frente. Isso você está teço, para começar. Exatamente. E sabe uma coisa que falta para as pessoas? Porque é isso que você falou, a respeito do que você falou, é assim, a pessoa está fazendo algo, a gente entrou, a gente tem muita informação, né? Nós recebemos muita informação hoje em dia. O tempo inteiro com o celular, acessa muita informação. A gente entrou num modo muito automático das coisas. e isso é muito ruim, porque quando a gente fala de relaxamento, quando eu falo de você ter um momento de profundidade, um momento de relaxamento, logo a pessoa fala assim, ah, não quero fazer nada, eu quero só dormir, sei lá. E a gente entra num modo muito automático das coisas. Eu falo muito, para quem me segue, já deve ter ouvido falar disso, que é importante o quanto você, é tão importante você ter senso crítico das coisas. E o que significa senso crítico das coisas? Não é para que você também tem que fazer uma análise, uma tese de doutorado de tudo que você faz. Não. Mas quando você está ouvindo uma música, você tem que ouvir essa música. Você tem que ter um porquê. Por que você está ouvindo ela? Por que você gosta? Ou por que você desgosta? Você tem que conseguir ativar isso. Porque o seu amigo médico falou uma coisa que é a loucura da nossa cabeça, que a gente, eu acredito que deve aumentar uma quantidade, assim como aumentou a quantidade de câncer, deve ter aumentado a quantidade de Alzheimer, porque a gente para de utilizar a cabeça. A gente para de... O exemplo que eu dou, Prana, o exemplo que eu dou é o seguinte, quando eu estou passando, tipo, estou ensinando mais carro. Ah, eu não vou decorar isso nunca. Cara, se você quiser, se você se concentrar nisso, você vai decorar. Eu vou te dar um exemplo que é o seguinte. Há um tempo atrás, isso eu tenho que falar com os alunos mais velhos, com os mais jovens não dá. Há um tempo atrás, você não decorava telefone? Número de telefone? É isso na rua. Decorava um monte, os caras falavam, não, eu sabia, você sabe o teu, tem gente que não sabe o número do próprio telefone. Por quê? Porque o teu cérebro entendeu que você não precisa daquilo. Então, também tem um monte de informação que está vindo da televisão, que está vindo do rádio, que está vindo das redes sociais, que teu cérebro não precisa daquilo. E ele vai deixando. Tipo, é como se ocupasse memória, mas não ajudasse em nada. Exatamente. Exatamente aquela memória perdida lá no computador, que está atrapalhando o desempenho dele, não serve para nada e está lá perdida, enfiada em algum lugar. Tem a história de um sábio que é o seguinte, eu adoro ler biografia, adoro ver historinha, gosto de ler essas paradas. Tem uma história de um sábio que o discípulo estudou, estudou, estudou tudo que ele podia estudar, leu todos os livros que ele podia estudar, e ele foi atrás desse sábio para o sábio ensinar ele mais. Daí o sábio ofereceu um chá para ele, aceitou, deu a xícara de chá para o discípulo e começou a encher. E ficou derramando. E ficou derramando. Daí o discípulo está derramando. Ele falou assim, então, já tem coisa demais dentro. Tira um pouco e usa o que tem. Porque você vai ficar transbordando e não vai fazer nada, não vai ser útil. Vai parecer que o recipiente não funciona. Então, assim, aprender uma coisa, bota em prática. Total. Se você não colocou em prática, você não aprendeu direito ou aquilo não te serve. Muda de caminho ou tenta fazer de novo. Então, é a minha área, eu não entendi, eu vou tentar de novo, eu vou tentar por outro método, eu vou olhar 90 graus, muita coisa, né? O pessoal fala, você não conhece o amor da tua vida quando você está procurando ele. Você conhece a 90 graus, né? Você está naquilo do supermercado olhando para o lado, ah, o amor da minha vida, né? Então, assim, as pessoas estão com a mania de excesso. Excesso, mas se você não aplica, cara, se não aplica, não adianta nada. Você encher o carro, a gasolina do teu carro, o tanque do teu carro de gasolina, e não usar ele, vai estragar o carro, parado com a gasolina dentro. Então, o princípio que eu venho falando muito, ó, é que nem o lance do telefone. Quando você precisava, você ensinava o teu cérebro, cara, sobrevivência, eu estou na rua, meu carro parou, ou eu não tenho carro, a minha mãe, você tinha que ligar no orelhão, né? Eu preciso saber o telefone de casa, eu preciso saber o telefone da minha mãe, eu preciso saber o telefone da minha tia, da minha vizinha, eu nem sabia o telefone dos vizinhos, tudo, né? Agenda de escola, né? Dos amigos da escola, decor. Eu lembro o telefone da minha tia até hoje, porque eu precisava, né? Sim. Então, assim, hoje, o teu cérebro é inteligente, bicho, pra que eu vou armazenar uma coisa que o cara tem na mão? Cara, perfeito, é exatamente isso. Eu quero, antes de eu falar isso que eu quero falar, eu queria pedir pra galera que está aí compartilhar a live, né? Vou me meter... manda um aviãozinho aí, né? Exatamente, vou me meter na live aqui, galera, compartilha, porque, cara, tem uma coisa que eu, a gente se conhece há pouco tempo, Simão, mas uma coisa que eu, que eu, eu gosto muito de conversar com você, você é um cara muito inteligente, e é legal quando a gente conversa com pessoas inteligentes, porque a pessoa tem uma, a, a coisa mais gostosa de conversar com alguém, a gente, eu não toco, eu não sei tocar, eu não sou... Mas já aprendeu um ré maior que eu vi. Exatamente! O problema é que a corda, o violão daqui de casa é apto, dói muito meu dedo, eu não consigo. Não, vamos arrumar o violão de nada pra você. Exatamente, eu vou, vou aprender, vou aprender. Mas, enfim, é, é legal poder conversar, conversar com pessoas que, que a gente não tem, a gente vive da música, a, 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 a música, na verdade, porque nenhum dos dois vive exatamente de, de, de palcos, enfim, mas, é, é gostoso poder conversar quando a gente conversa com pessoas que têm o mesmo pensamento. Então, galera, eu sei que isso vai render muito ainda, compartilha aí, eu vou compartilhar aqui, peraí também, deixa eu compartilhar pra umas pessoas. E quem perdeu o início, galera, vai ficar gravada lá. Exatamente! e volta e assiste, pode mandar pra quem não, não teve a chance de assistir hoje, porque, às vezes, tava voltando de praia grande, né? É, exatamente, alguém que passou a praia, passou aí na praia, né? Mas, enfim, uma coisa que a, a nossa geração tem muito, é, Simão, porque, uma coisa que a gente tem que pensar, e aí, de novo, é um pensar, que eu não preciso, é, se você aprender a pensar dessa forma, você vai enxergar o que eu tô querendo que você enxergue. Os nossos pais tinham uma visão, é, de vida, limitada no sentido da informação, né? Então, assim, o que que o seu pai, a sua mãe queriam? O que o meu pai, minha mãe queria? Meu pai, e minha mãe queriam ter uma casa, queriam ter filhos, bem educados, e acabou. Meu pai, minha mãe, meu pai, com certeza, nunca sonhou, é, em, isso que o meu pai de fora, meu pai boliviano, veio pro Brasil, mas meu pai nunca sonhou com viagens pela Europa, ele nunca sonhou com coisas, ele nunca, aquilo era vida, a gente morava em Maracajú, aí no interior do Mato Grosso do Sul, é, quando eles foram crescendo, então, moramos primeiro numa casa, depois construíram outra, e aí, aquilo era a evolução da vida. Nós somos uma geração, é, mista, né? É, a gente é uma geração que viveu o analógico, e viveu, e tá vivendo digital. O digital trouxe pra gente, uma visão muito ampla das coisas, então, hoje em dia, o seu desejo, não é simplesmente ter uma casa, e, e criar bem os seus filhos, você quer que o seu filho estude numa escolha bilíngue, porque ele precisa aprender línguas, pra poder viajar pelo mundo, aí você tem o desejo de, antes de eu ter filhos, eu quero fazer uma, uma viagem pela Europa, pela Ásia, eu quero conhecer, os nossos horizontes, eles aumentaram muito, e a, a nossa, a nossa capacidade de, de olhar o outro, né? Porque nós temos uma, essa, uma coisa muito ruim em nós, que é, nos compararmos ao que a gente tá vendo. Comparação, às vezes, funciona, porque te faz evoluir, mas tem que avaliar muito bem, a questão da comparação. E aí, nós nos tornamos uma geração, e a geração que tá vindo é pior do que a nossa, de pessoas que, é, perceberam que, ah, eu sei, eu sei esse tanto aqui, puta, mas eu conheço o Simão, que sabe isso daqui, ele sabe mais do que eu, ou seja, eu tenho que aprender mais, porque senão, eu não vou conseguir chegar no Simão. E aí, que entra a grande merda da vida, que é você. Sempre vai ter gente que sabe mais que você. Sempre. Sempre. E glórias a Deus é isso, inclusive. Sempre vai ter gente que sabe mais. Mas isso não significa que o que você não sabe, o que você sabe, não é suficiente para você viver. Então, somos uma geração de pessoas que tá sempre buscando, querer saber, 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 e nunca faz, porque acha que nunca tá pronto, né? A gente tá buscando uma perfeição que não existe, porque a parada é essa. Isso é muito louco mesmo, né? A era da informação, todo mundo tem informação, a informação que mais existe atualmente, e as pessoas não estão, parece que não estão tão preocupadas em saber usar, estão preocupadas em acumular, né? Saber. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a tocar, aprendi um pouquinho, já fui tocar, tive a sorte, né? De tocar em lugares, na minha época, menor de idade, podia tocar em bar e tal, é aquela loucura, né? Mas assim, eu falei, cara, eu preciso aprender mais, eu tive que me mudar para São Paulo, não tinha nenhum parente de São Paulo, não tinha nada, uma grana, né? Moleque, nunca tinha pisado naquela cidade. Hoje, a gente consegue dar uma aula online, dou aula, eu tava dando aula pro Camila, nesse dia que tá em... Em Los Angeles, tá ligado? Em Califórnia. Então, assim, fechando o negócio com a galera de... Agora, fechando o negócio com a galera do Japão com os Estados Unidos e tal, fazendo um curso online pra Deus sabe quem vai assistir, sabe? Então, a informação tá ali, só que se o cara não pegar a guitarrinha dele, treinar o curso, aprender, pô, já tem informação aqui, mas se ele não for na casa de um amigo tocar na bandinha, né? Que nem tem... Tem... Eu já tive vários amigos que são advogados, que são médicos, eles têm o CD deles, tem banda de empresários que já tocou no Rock in Rio, cara, porque eles têm essa parte que você tem, eu queria falar muito sobre isso. Os caras eram robistas, são robistas, músicos, né? Mas são empresários de sucesso, e o empresário tem uma coisa muito legal, eles são organizados, eu vejo você falando das aulas de tabelas e tal, eles são organizados, e a maioria dos músicos que estão por aí às vezes não são organizados. Aí o cara pega, o empresário se organiza, toca, os caras tocam bem, os caras estudam em casa, compram os métodos que eles precisam estudar, se organizam, gravam um disco, e vão atrás, e conseguem o resultado de tocar no Rock in Rio. Eu toquei no Burble Street, no São Paulo, que é uma casa, tipo, é... Fenômeno aqui, né? Uma casa de... Pra quem gosta de música, o Burble é a casa, sabe? É melhor do que a show imenso, porque é um lugar feito pra música. Pra isso. A banda que eu toquei lá, músico, era uma banda de 12 pessoas, porque era uma banda de... Caraca! Era uma banda de soul, soul funk, né? Coisa de... tipo a Rita Frank, James Brown, né? O Motown, da década de 70 e tal. Cara, eu e o baixista éramos músicos, de viver de música. O resto era da Receita Federal, tinha cara que era... Tinha um americano que era empresário no Brasil, sabe? Que estudou música na Berkeley, mas ele era empresário de sucesso, o cara ganha grana pra caramba. E assim, era muito louco isso, porque tinha de 12 pessoas, dois, eu e o baixista éramos músicos. O resto era tudo empresário. Então, assim, foi a banda que eu mais aprendi, e a banda que menos tinha músico de produção, né? Porque eles eram organizados, cara. O ensaio era daquele jeito, tal, ou assim. Fechamos o repertório, quando a gente tinha um show pronto, o cara falou assim, não, eu vou procurar um produtor. Legal, porque os músicos nunca queriam gastar dinheiro com o produtor, daí tocavam em lugar ruim, né? Ruim de tudo, ruim de cachê, ruim de situação, lugar ruim. E daí, com essa banda, eu tava lá com os caras, e eu, pivete, né? Pivete, assim, Tinha 19, 20 anos, e eu, poxa, mano, a gente nem começou a tocar, esse cara já vai, é uma banda de 12 pessoas, o cara já vai meter um produtor na parada pra rachar esse cachê, me ferrei, me ferrei, né? E daí, cara, o que que acontece? O cara só, o produtor, só fechava o lugar toque que dava pra pagar a banda muito melhor do que eu ganhava em Power Trio, eu ganhava muito mais com essa banda, tocava nos lugares mais legais, por quê? Porque as pessoas, isso é legal falar quando tem robista assistindo, né? Esses caras que trabalham num ambiente mais empresarial, mano, se eles pegam, tocam, chegam num nível ali legal, eles montam uma bandinha pra se divertir, pegam os lugares mais massa pra tocar do que os músicos excepcionais, que às vezes não tem essa organização que você faz a produção de tabela, porque o que eu acompanho as suas aulas, né? Não, isso é porque também tem uma coisa, o cara que, esse cara que é empresário, que é, esses robistas, que é aquele robista que é focado, né? A gente não tá falando do cara que quer o relaxar dele é deitar numa rede e não fazer nada, a gente tá falando do cara que é focado, porque o quanto, eu não sei se as pessoas conseguem enxergar o quanto é importante ela ter hobbies que vão trazer qualidade pra ela na vida, porque se você tem lá, o seu hobby é cozinhar, você, enquanto você cozinha, você resolve, você tira, assim, o seu olhar do problema, do seu dia a dia, e aquilo te faz crescer, porque te ensina novas habilidades e você enxerga, você pode ser um profissional muito melhor, porque é isso, que acontece com a sua banda de robistas que tocava em lugares melhores, esses caras, eles focavam no que eles queriam, e aí eles utilizavam tudo o que eles tinham de aprendizado naquilo, na vida profissional pra trazer pro hobby deles, né? Porque é isso, e aí... Não, e o sucesso, por exemplo, um músico, um músico, você vai tocar numa casa noturna, você vai chamar teus amigos, a maioria dos seus amigos são músicos, os que não são músicos já estão cansados porque você toca três vezes por semana, daí o cara é empresário, ele tá numa empresa, ou ele trabalha no banco, ou ele trabalha num hospital, ele fecha um show por eles, com a banda dele ensaiadinha, porque os caras têm um hobby de ensaiar, eles se divertem, o cara vai... Tem uma banda aqui, os caras... que os caras são médicos, né? Então, o baixista já faz cerveja, ele também faz cerveja, então o cara vai ensaiar, ele já leva a cerveja artesanal, então assim, é um evento legal pra eles, daí quando eles vão tocar, quando eles vão tocar, vai a galera do escritório do um, vai a galera do hospital que tá o outro, então já é tipo uma confraternização entre os amigos e ele tá numa posição diástro ali, da noite, do momento que ele tá ali, então o hobby dele proporciona uma realização que poucas pessoas sabem o que que é, e eu acho muito louco porque quando eles começam a me contar essa parte deles, o que pra gente às vezes fica comum, porque você, a tua vida é tocar, entrou ali, saiu do palco, guardou as coisas, vai pra casa, não, o cara tá ali, tá todos os amigos dele guardaram aquela data pra ir lá ver ele, se ele gravar um disco, todos os amigos eles vão comprar, eu gravo música que eu nunca nem ouvi, que eu gravo, os caras mandam lá a prensa, que eu não sei nem, um monte de música, que eu gravei, eu nem sei como é que ela ficou no final, porque é a minha profissão, eu tenho que correr, eu tenho que gravar uma, eu tenho que ir a outra, então é muito louco isso, eles se organizam, e assim, você falou assim, não é o tipo de robista que vai ficar deitado na rede, eu acho o seguinte, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte, o cara que ele é excelente na profissão dele, ele traz isso pra tudo, se ele vai jogar tênis, eu não vou falar que ele, ele não vai ser o Gustavo Kirchner, mas ele vai ser um contemista, se ele for mexer em motor, tem cara que mexe em motor, ele vai manjar que nem um mecânico, porque ele tem o hábito de trabalhar com uma qualidade boa, ele não consegue, não tem como o cara pegar e falar assim, nossa, no meu trabalho eu sou excelente, e no meu hobby eu sou uma merda, não tem isso, o cara ele traz excelência pra onde ele for, sabe, ele não precisa ser o cara de alto desempenho, assim, tá, mas assim, ele vai fazer bem, você vai olhar pro cara e falar assim, bicho, você toca profissionalmente, não, bicho, eu toco por roba, você toca bem, você vai ver a empresa dele, você vai ver o concurso que ele passou, você vai falar, não, o cara é bom em tudo, não, é porque ele leva, ele entendeu a engrenagem, ele entendeu como é que a engrenagem funciona, ele aplica aquilo em tudo, ele é legal com a família, ele se dá bem com pessoas de nichos diferentes, né, porque ele consegue entender essa engrenagem, ele vê ela funcionando, ele entende que qualidade, mais ou menos mata pau, quando eu fui pra Alemanha, pra feira de música da Alemanha, eu entendi que lá, só tinha dois parâmetros, o certo ou o errado, o bom ou o ruim, ou você chegou na hora, ou você tá, ou você não tá na hora, ah, mas é que, é tá quase, né, um professor meu sempre falava assim, a gente tinha a orquestra de guitarra, sou os amigos, daí, pô cara, você afinou? Tá quase afinado, bicho, quase afinado é desafinado, é não afinado, né, então assim, a palavra já resolveu tudo pra você, então é, eu vejo assim, que quando entra um aluno, que ele é um profissional de sucesso, na área dele, bicho, você ensina de olho fechado, porque ele, ele, ele vai se organizar, né, eu até brinco, eu brinco com o pessoal, eu falo assim, cara, tira um minuto pra cada exercício, mas tira um minuto, desliga o Facebook, pega um minuto em cada exercício, e daí, fica naquilo, quatro semanas, né, dizem que é 21 dias, pra você adquirir o hábito, né, mas eu falo, faz quatro semanas isso aí, depois você muda, você já interiorizou aquilo, depois de quatro semanas, daí você sabe fazer, melhor que você pegar, fazer oito horas hoje, e não fazer nunca mais, você não vai usar, então assim, essas pessoas, de alto desempenho, elas já entenderam isso. E sabe uma coisa que é gostosa, quando você olha pro hobby, tem uma coisa que, sabe aquela coisa do sorte de principiante, quando você vai, você nunca fez alguma coisa, aí você vai lá, e sei lá, joga poker, aí você ganha, a primeira vez que você tá jogando, você ganha, por que que existe isso, por que que existe a sorte de principiante, por que, quando eu entrei sem saber, eu informei todo mundo, falando, olha galera, eu nunca joguei, não sei jogar, eu não entrei com nenhuma responsabilidade, então, aquilo me deixou no flow, a ponto de, a ganhar o negócio, exatamente, relaxei, olha, eu não tenho responsabilidade, sobre esse resultado, tá tudo certo, se eu ganhar, eu ganhei, se eu perder, ninguém vai me encher o saco, por que, eu não sei mesmo, acabou. A segunda vez, já não é assim, se você aprende, você já meio que tem aquela responsa, você já fica, já é diferente, se a gente for trazer isso para o hobby, isso é muito legal, porque, se você leva o seu hobby a sério, por mais que ele seja sério, você não tem responsabilidade, aquilo não é uma coisa que vai, se você fizer mal, vai te, você vai deixar de alimentar a sua família, não vai pagar o aluguel, né? Então, a vantagem de olhar com excelência para um hobby, é que você olha com excelência, mas você não tem essa pressão do tipo, puta merda, se eu errar isso daqui, tu errou. Não, ele é com excelência, mas é com prazer. Puts, que, cara, que fenômeno é você achar algo que você faz com excelência e com prazer, que não vai ficar te massacrando ali a responsabilidade do, pelo amor de Deus, se você errar isso, você vai pagar o aluguel, você vai deixar de pagar o aluguel. Cara, Deus queira que as pessoas encontrem isso, porque é muito, é outra parada. Eu não tenho, eu tive hobbies já na minha vida, eu sei que você tem um hobby, é a sua moto, é o seu hobby, né? E você aprendeu a dirigir, a olhar motor, um rolê assim, não foi? É, faz curso de direção, né? Até estava aqui a pouco, não sei se está indo ao Fox, é o cara que, é o cara das motos aqui em Donados, ele levou a gente para curso de direção defensiva, tal, daí você junta, é legal, porque daí você vai aprender, vai para uma sala de aula, depois uma sala prática, isso é muito legal. E daí tem pessoas de diversas culturas, de diversos trabalhos diferentes, todo mundo querendo andar de moto melhor, todo mundo já sabia andar de moto, você já sabia andar de moto, você acelera e freia, por que todo mundo vai fazer um curso para dirigir moto? Por que você gosta daquilo? É, que nem eu fiz jiu-jitsu, eu me aposentei do jiu-jitsu, eu me aposentei na marrom. Jiu-jitsu para você é perigoso, porque machuca as mãos? É, eu parei por causa disso, mas tinha uma turma que era só de cirurgião, de advogado, então a gente pegava leve, sabe? Mas assim, eu parei porque eu comecei a me machucar muito, a turma cresceu e tal, mas eu amo jiu-jitsu. E era legal, você fala assim, pô, mas você vai gastar com isso? Bicho, jiu-jitsu você gasta com o kimono, você gasta com o campeonato, quando vem um cara de fora para dar um workshop, um seminário de jiu-jitsu, você vai lá, paga, é teu rótulo, você vai contente, você fica falando com os caras no kimono mais caro, você compra aquele boneco que é caro para cacete para você tentar fazer a posição em cima dele, eu não fiz nada, você não vai ganhar nada em troca, bicho, não fiz isso para ganhar, para ganhar jiu-jitsu, eu fiz isso, porque eu amo, e outra, o quanto você ganha, o quanto você ganha de vida, de qualidade para as suas coisas, porque a gente tem, eu tenho, eu não tenho um hobby que eu utilizo, e eu preciso, eu já gostei, eu já pintei na minha vida, quando eu era mais nova, eu pintava quadros, minha mãe tem uma coleção de quadros em sua casa, os meus quadros de, de, como é que chama, de natureza morta, umas peras, umas coisas bem cara de mãe mesmo, mas, o quanto eu percebo que minha qualidade cai, quando eu percebo, quando minha qualidade no trabalho cai, quando eu simplesmente não consigo tirar minha cabeça do trabalho, sabe, porque eu fico, a gente entrou no looping, e é uma coisa, isso é emocional, você aprende muito como pessoa fazendo isso, você aprende a se conhecer, né, Simão, e o quanto é importante você se conhecer, porque você aprende a enxergar você mesmo, sabe, e isso é, essa foi uma das, no método, é uma das primeiras aulas, é autoconhecimento, é você se conhecer, a gente está se conhecendo a todo momento, porque o Simão, de agora, também não é o Simão de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, é outra pessoa. Você nunca pisa no mesmo rio duas vezes, né? Exato, você precisa se conhecer, se reconhecer a cada momento, e o hobby te traz isso, porque no meu trabalho eu sei quem eu sou, no meu trabalho eu sei quem é a Pamela empresária, mas e na vida? Quem é a Pamela além da empresa, além disso? Eu vou te falar um negócio, uma história, não sei se eu te contei, eu conto para bastante gente, que eu dei há um tempo atrás para um empresário, é um empresário de sucesso aqui da cidade, que ele me explicou uma coisa que foi fantástica para mim, ele chegou para mim e falou assim, ó, Simão, eu quero aprender violão, porque eu tenho uma meta que é o seguinte, a cada três anos, eu quero aprender com qualidade a fazer alguma coisa que eu não saiba fazer nada, dessa área. Muito legal. Por quê? Para entender principalmente a parte de treinamento, porque eu notei que às vezes, quando muda o time da minha empresa, é tudo muito natural para mim, eu estou há tantos anos lá, eu sou empresário, ele falou assim, eu sou empresário, eu sei que ele é, porque a cidade não é tão grande, eu sou empresário de sucesso, então eu conheço do meu meio, e não entra às vezes na minha cabeça, como é que aquela pessoa que está no time, que entrou os colaboradores lá, não consegue desempenhar aquele trabalho direito. Então, eu tracei uma meta para mim, que em três anos, eu tenho que aprender uma coisa nova, do zero, e aprender a fazer bem feito. daí eu mudo. Sei lá, vou aprender a jogar golfe, sei lá, quando deu três anos, não significa que eu vou abandonar isso, mas eu vou partir para aprender outra coisa, para ter perspectivas diferentes, de aprendizado, e eu acho que isso vai me ajudar a lidar com meus colaboradores, a entender as dificuldades que eles têm de aprender alguma coisa nova. Cara, quando ele falou isso, ele foi fazer a primeira aula, ele me deu essa aula, sabe? Eu falei, gênio, ele é gênio. Eu nunca tinha pensado nisso, ele falou, não, cara, eu coloquei essa... E eu vou dizer um negócio, ele é gênio e corajoso, Simão, porque essa é a grande sacada. A gente tem uma tendência, você falou uma coisa a respeito do nosso cérebro, o nosso cérebro, sim, tem uma tendência, o nosso cérebro é feito para nos manter vivos, sobrevivendo. Ele não quer grandes coisas, ele quer simplesmente que você continue respirando e que todos os seus órgãos continuem funcionando. Então, o que ele puder economizar de energia, ele vai economizar, porque ele não sabe, o nosso cérebro não avalia o momento em que você vai, por exemplo, cair num buraco, num poço, e quanto tempo você vai ficar lá. Ou seja, vou economizar toda a energia que eu posso, porque a hora que o Simão andar ali extraído, cair num poço, eu tenho energia aqui para poder manter esse corpo. É a única coisa que ele quer. Ou seja, o seu cérebro te ferra a todo momento. Ele fica lá falando, não, Simão, não faz isso, porque para que a gente vai gastar essa energia? Para que a gente vai gastar essa energia à toa? E esse cara falou uma coisa, e aliás, eu vou ficar pensando nisso essa noite, certeza. Eu não sabia dessa história, isso vai ficar na minha cabeça. Porque ele não só enxergou uma questão, mas ele está sendo muito corajoso. Porque uma coisa, você, por exemplo, você já sabe que você sabe muito sobre guitarra, você está ali na sua zona de tipo, cara, aqui eu mando, aqui eu não preciso de mais ninguém, aqui eu sou autossuficiente. Porque isso é outra coisa que o nosso corpo quer, eu não quero precisar do todo, eu quero aqui mandar, eu quero aqui viver na minha, Porque as profissões são escolhidas mais por isso do que por gostar de aula. Total. E esse cara se colocou numa condição numa condição que é uma condição de aprendiz. De três em três anos, ele se coloca numa condição de você vai aprender algo que você não sabe nada. Então, é muito louco essa sacada que ele teve e a coragem que ele teve. Porque é uma grande coragem, pode parecer uma bobeira, nossa, tipo, o cara que já tem sucesso profissional, que é o que você fala assim, porque todo mundo fala assim, ah, porque quando não sei o que, eu vou me aposentar, eu vou, ih, para, né? As pessoas querem chegar no ponto e boiar, só boiar, né? Não, o cara tá lá, ele tá nadando, ele tá... O cara é gênio, esse cara é gênio. Genial o que ele disse, eu vou ficar com isso na minha cabeça. Eu vou escrever isso em algum momento, porque é isso, é a responsabilidade de se colocar num lugar onde você não é, você não é o cara. E fazer isso para aprender a lidar com os seus, porque pessoas são diferentes, né? Isso é uma coisa que a gente aprende muito quando a gente vai dar aula. As pessoas são diferentes, com times diferentes, com situações diferentes, aprendizados e necessidades diferentes. Então, você, ele se colocar como aprendiz de algo para poder melhorar no que ele pode fazer dentro do trabalho dele, com os seus próprios colaboradores, esse cara, ele tem meu respeito. Não sei nem quem é. Mas ele tem meu respeito. Não, então, mas é que, eu falei antes do jiu-jitsu, né? Cara, o jiu-jitsu é muito parecido com a guitarra. A repetição, a ronda, quando ela ganhava tudo aquilo que eu falava, ela ganhava sempre com o mesmo golpe. Ela repetiu tanto aquele golpe que ela criou uma excelência naquilo. As pessoas estudavam, mas não conseguiam quebrar ela. Então, assim, sempre você tem que descobrir o que você faz bem e leva aquilo, mostra para todo mundo aquilo e você tem que descobrir quais são as suas falhas que você precisa ir resolvendo aos poucos, né? Então, isso acontecia no giro, isso acontece na moto, né? Eu falo com os alunos, eu sempre sinto os médicos, eu falo, o cara erra, eu falo, calma, cara, o legal da música é que você não vai matar ninguém quando você erra. Volta e faz de novo. Respira, volta e faz de novo. Aqui, não tem problema. Eu falo o seguinte, olha o legal da minha profissão, quando o cara vai atrás de você no consultório médico, é porque ele está mal, ele está na merda. Quando o cara vem, quando o cara está me vendo, é porque ele está feliz, ele está fazendo aula de guitarra, ou ele está na noite de assistir o Tocar, tomando uma cerveja com os amigos, ou ele está ouvindo a música que eu gravei, está relaxadão lá. Então, o pessoal só vem atrás de mim por causa de alegria. Atrás de você, só vai o cara que tem problema, né? Então, já que você está aqui, relaxa. Errou, volta e faz de novo. Ninguém morreu, tá ligado? Então, assim, eu tento, né? É legal. Cara, isso deve ser muito louco também para os médicos, porque é realmente, ainda mais cirurgião, ele está em um ambiente onde ele não pode errar quando ele vai aí, quando trava, né? Ele fica uma coisa assim de bom, cara, eu não posso errar. Não, aqui você pode, aqui é o lugar de errar. Eu conheci um advogado, um advogado gaúcho, cara, ele, de grande sucesso na área dele, ele mandou fazer uma guitarra interiça para o Nuttier, que fez uma guitarra para mim também, e todas as peças da guitarra ele fez de ouro, né? Sim, para esbanjar, mas a guitarra feita para ele, né? e todas as peças de ouro e tal. E ele chegava, ele falava assim, cara, o meu prazer é chegar em casa depois de um dia de trabalho, eu ligo a minha guitarra, mando o cabelo bem alto e toco um minho maior com toda a minha força, assim, aquilo enche o meu quarto, e eu falo, valeu a pena a vida, tá ligado? Ele abandonou, loucura, e ele abandonou o direito, cara, ele abandonou o direito, hoje ele mora em Austin, no Texas, e ele tem uma loja de guitarra, porque você tem um shopping, as guitarras, tipo, guitarras mais caras do mundo, você vai lá na loja dele, em Austin, você vai lá e compra, só que ele usou essa expertise dele de advogado, que às vezes um... Empresário. Às vezes um músico também, né? E conseguiu transformar a coisa, e também é corrida, você sabe, o pessoal não sabe, mas a correria que é uma turnê, uma viagem, isso desgasta muito, o cara pegou e levou isso e criou uma super loja. Pamela, contagem regressiva, dois minutos, manda o seu recado, galera, vai ficar aqui esse vídeo pra vocês assistirem, pra vocês compartilharem com todo mundo, a Pamela vai dar o recado dela e a gente vai fechar pra deixar todo mundo com vontade. É isso, cara, eu quero dizer pra vocês que falando de produtividade, entendam que não é fazer, muitas vezes é fazer melhor e você precisa, o modo arqueiro de produtividade estourou a minha mente quando eu pensei, porque é isso, foco total em o que você precisa fazer e momentos de relaxamento, saindo do seu problema, indo pra fazer algo que vá te trazer conhecimentos novos, porque quando a gente para pra aprender, você traz outras coisas, não só o que você tá aprendendo. Aprender guitarra não é só aprender guitarra, é aprender a lidar com pessoas, é aprender a lidar com suas dificuldades, aprender a lidar com dores, então sejam essa pessoa que é igual a essa pessoa que você deu aula que quer aprender coisas novas, porque coisas novas vão te trazer muito mais do que apenas o conhecimento básico que você tá procurando ou só guitarra, vai te trazer uma outra vibe e isso vai melhorar na sua vida, sem dúvida nenhuma. Pâmela, obrigado demais por estar aqui, por bater esse papo comigo, você tá aí na crista da onda, é muito bom conversar com pessoas assim, obrigado a todo mundo que assistiu, ó, Claudio, valeu aí, ó, vai ficar gravado, toda segunda noite eu tô aqui fazendo uma live, quinta-feira eu tô no YouTube dando um aulão, tem coisa nova por aí, tá aparecendo, quem tá me acompanhando já tá sacando que a coisa tá mudando, tá vindo novidade de tudo que é lado, graças a Deus, só coisa boa, galera, contagem regressiva, faltam cinco segundos. Simão, obrigada, obrigada por tudo, obrigada galera, até mais. Beijão, até mais, tchau, tchau.